Bora, Bernardo, você vai falar o nome das frutas, legumes e verduras, tá? Batata Batata Tomate Banana Banana, né? Fala banana Banana Tomate Tati Uva Uva Cenoura Cenoura Goiaba Goiaba Fala goiaba Fala com a mamãe Qual mais que você quer? Uva Goiaba Baba Isso Tomate Nanana Chuchu Chuchu É chuchu Parabéns Tchau 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 Obrigado.